Menina Menina Eu te fiz essa canção Quão sempre que eu te vejo Uacelera o coração Me bate um desejo De pegar na tua mão E te conhecer Sei que pode parecer loucura Tá meio cara dura Vir assim na aventura E te falar da formosura Que teu sorriso traz E que mesmo sem ouvir tua voz Ou pensa em nós Você faz ganhar o bem em mim Não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor Pequena flor Você faz ganhar o bem em mim Não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor Pequena flor Pequena